O coração humano é documentado como o mais forte gerador de campos elétricos e magnéticos no corpo. Isto é importante porque nós sempre fomos ensinados que o cérebro é onde toda ação acontece. Enquanto o cérebro também tem campos elétricos e magnéticos, eles são ambos relativamente fracos em comparação com o coração. O coração é também o primeiro órgão formado no útero, e todo o resto vem depois. Recentemente, neurofisiologistas ficaram surpresos ao descobrirem que o coração é mais um órgão de inteligência, do que meramente a estação principal de bombeamento do corpo. Mais da metade do coração é na verdade composto de neurônios da mesma natureza daqueles que compõem o sistema cerebral. Joseph Jailton Piarci, autor de A Biologia da Transcendência, chama isto de o maior aparato biológico e excede da nossa maior inteligência. O coração também é fonte do corpo de maior força no campo eletromagnético. Cada célula do coração é única e no qual não apenas pulsa em sintonia com todas as outras células do coração, mas também produz um sinal eletromagnético que se radia para além da célula. Um aparelho que mede as ondas cerebrais mostra que os sinais eletromagnéticos do coração são muito mais fortes do que as ondas cerebrais, de que uma leitura do espectro de frequência do coração podem ser tomadas a partir de 3 metros de distância do corpo. O coração é cerca de 100 mil vezes mais forte eletricamente e até 5 mil vezes mais forte do que o cérebro magneticamente. E tudo como nós sabemos é feito de energia, isto é, ondas de campos eletromagnéticos de energia. Isso mostra que nós estamos conectados com tudo, e mudamos a nossa realidade com a energia de nossos pensamentos e sentimentos. Legenda Adriana Zanotto